Fala Massa Atleticana, começando aqui mais um jogo rápido no canal Vique é Galo. Eu sou o João Paulo e antes de começar eu quero que todos vocês que estão assistindo deixem o seu like, se inscrevam no canal, ativem o sininho das notificações e também compartilhem esse vídeo com todos os seus amigos atleticanos porque eles com certeza vão gostar de saber das notícias que eu vou trazer aqui. A primeira notícia foi trazida pela jornalista Raíssa Simplício e também pelo Fala Galo que é a respeito do lateral Rafinha. Rafinha que jogou no Flamengo, ganhou Libertadores e Brasileirão jogando pelo time rubro-negro e que chegou até a jogar contra o Galo no início desse ano no Brasileirão na vitória de 1x0 lá no Maracanã, ele teve até um desentendimento com o Alan, mas depois disso voltou para a Europa, foi para a Grécia, foi para o Olimpiácos e aí teve sua temporada inteira lá praticamente e agora rescindiu seu contrato com o time europeu e deve voltar para o Brasil. Um dos clubes interessados é o Galo, segundo a jornalista o Galo fez uma consulta pelo Rafinha, tem interesse no Rafinha e ele deve decidir o seu futuro ainda nessa semana. Então fiquemos ligados, fiquemos antenados que o desfecho disso tudo aí pode estar próximo e Rafinha pode sim ser um que pode pintar no Galo. A segunda notícia é sobre Fernandinho. Fernandinho, volante experiente, jogou na Seleção Brasileira em duas Copas do Mundo, joga no Manchester City, já ganhou o Premier League, treinou com o Guardiola, é um volante muito acima da média do futebol brasileiro e também segundo o Fala Galo, o Galo fez sim uma consulta e tem interesse em contar com o volante no time. A gente vê que as ambições do Galo, as contratações que o Galo vem buscando são realmente muito acima da média e não me surpreende o interesse do Galo no Fernandinho, a consulta sendo feita. Vamos ver aí que rumo essa negociação vai tomar. E por fim, falar aqui sobre Nacho Fernandes, jogador que não é novidade para ninguém, o interesse do Galo nele. Todos sabiam que o Galo já estava se acertando com o jogador, mas que tinha um empecilho do River Plate. E a informação que o nosso amigo Fred Augusto Info trouxe é que as negociações, as conversas com o River estão avançando. O River estabeleceu um valor de 6 milhões e 500 mil dólares pelo jogador. Não sabemos qual será o real valor que essa negociação vai se encerrar, mas o que a gente sabe é que está avançando, o negócio está indo para frente e existe uma possibilidade real de sim, Nacho acabar pintando aí no Galo nos próximos dias. Bom, essas foram as notícias de hoje. Como vocês podem ver, o Galo está quente no mercado. O Galo quer buscar reforços. E se você quer saber com um pouco mais de detalhamento a respeito de tudo isso que eu trouxe, que eu trouxe aqui bem sintetizado, tudo para o jogo rápido, para você saber das notícias do Galo de forma rápida. Mas se você quiser alguma descrição maior desses jogadores, algumas opiniões a respeito desses jogadores, se liga que hoje 7h30 vai ter live aqui no Bica Galo. Eu mesmo vou estar aqui com vocês para falar a respeito de todas essas especulações, todas essas consultas de jogadores que o Galo vem fazendo. E pode ter certeza que nós vamos trazer isso de forma bem detalhada hoje na live, viu? Então, se você quer saber um pouco mais sobre cada um desses jogadores, saber um pouco mais sobre a situação deles com relação aí à negociação com o Galo, se liga na live hoje à noite que nós vamos estar trazendo isso tudo aqui. E antes de encerrar, pedir também para você, se gostou do vídeo, deixar o seu like, se inscrever no Bica Galo e ativar o sininho das notificações, igual eu sempre peço, mas porque é muito importante que aí você não perde conteúdo nenhum que sair aqui, beleza? Abraço a todos e Bica Bicudo! Abraço a todos e Bica Bicudo!